...impostas do estado de emergência no país, 9 em cada 10 inquiridos consideram-no necessário e são os mais jovens a prender medidas mais distintivas. O aumento da idade, do grau de solidariedade e do nível de rendimentos dos inquiridos a defesa de maiores limitações sociais diminui. E são os mais velhos que acredita que o atual quadro de medidas vai ter uma duração e onda. O inquérito sobre o impacto social da pandemia realizado pelo Instituto de Ciências Sociais e isto é concluir que as priorizações dos inquiridos se prendem com a perda de rendimentos, questões da sua ambiental associadas ao isolamento social e a dificuldade em considerar trabalho e família. Os autores reconhecem que o inquérito não representa a população dos movimentos em Portugal realizou-se com o período de 529 de março a um universo de 1.500 inquiridos. A transcrição é um ponto de desculpamento de Ford, mas é em 529 de março a um universo de 24我是 lועoso de mercado. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL